Olá, primeiramente muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e vim aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso WebNews, o quadro que traz notícias da tecnologia em geral. E hoje para começarmos, como já destacado anteriormente, o Uber anunciou nesta segunda-feira dia 23 que solicitará uma selfie aos usuários da plataforma que pedirem uma viagem com pagamento em dinheiro, para comprovar sua identidade. A ferramenta, o selfie, ainda é piloto e visa dar mais segurança aos motoristas do aplicativo. O novo recurso só vale para os clientes que se cadastrarem ou solicitarem uma viagem sem fornecer dados do meio de pagamento digital, ou seja, os dados de cartão de débito ou crédito. Conforme o comunicado da empresa, as imagens registradas não serão compartilhadas com os motoristas e nem passará por verificação biométrica. O registro será armazenado nos servidores da Uber e ficará à disposição das autoridades, caso alguma consulta seja necessária. Segundo Araceli Almeida, gerente de operações para segurança do Uber, a selfie vem como uma camada adicional, a verificação de CPF que já é realizada pela empresa em parceria com o Serasa Experian, além da checagem de documento. E por hoje é isso, ficamos por aqui, que eu sou uma boa noite, boa semana, grande abraço e até amanhã!